Olha, o governo de Minas vai sortear prêmios em dinheiro de R$ 100 a R$ 1 milhão para consumidores que exigirem documento fiscal nas compras. Aí, Lamonier, aí sim, hein? Eu nunca ganhei nada, nunca ganhei nenhum frangassado. É o programa Nota Fiscal Mineira que busca estimular a cidadania e ampliar a arrecadação do Estado sem aumentar impostos. O programa será gerenciado pela Secretaria de Estado de Fazenda. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, ele vai explicar como que funciona isso aí. Põe ele para falar, Bebiano. Uma ótima notícia para todos os mineiros que fazem compras. Eu acabo de sancionar a lei aqui de autoria do deputado Bosco, a quem eu quero aqui dar os parabéns e agradecer. A partir de agora, o mineiro que fizer compra e pedir a sua nota fiscal, ao seu cupom fiscal, vai concorrer a sorteios semanais, mensais e semestrais. E ainda a um prêmio de R$ 1 milhão todo fim de ano. Não é isso, deputado? Exatamente, governador. Todas as pessoas que aderirem ao programa da Nota Fiscal Mineira deverão, no ato da compra, solicitar a inclusão do CPF na nota. Desta forma, todos os consumidores poderão cadastrar através do aplicativo próprio da Secretaria da Fazenda e concorrer a estes prêmios através dos bilhetes que serão distribuídos para cada consumidor. E um dado importante também do programa da Nota Fiscal Mineira é que todos os consumidores poderão cadastrar até três entidades filantrópicas devidamente cadastradas para que elas possam concorrer a estes prêmios também. Então, uma ação social deste programa é importante. E está aqui comigo também, vai falar como que está a implantação o nosso secretário de Fazenda, Luiz Cláudio. Sim, governador. Nas próximas semanas, nós vamos fazer a regulamentação da Nota Fiscal Mineira, um projeto superimportante para o ambiente econômico do Estado de Minas Gerais, além, como falou o deputado, do seu impacto social. É isso, pessoal. Vamos pedir cupom fiscal, nota fiscal. Nós vamos estar concorrendo a prêmios semanais, mensais, semestrais e um grande prêmio anual de um milhão de reais. E, além disso, como foi dito aqui, ajudando instituições filantrópicas. Quem não pedir o seu cupom, a sua nota fiscal, está julgando fora essa grande oportunidade. Aí falou o governador e eu estou aqui pensando, rapaz, vou lá comprar um item, vou pedir a nota fiscal, colocar meu CPF, ganhar um milhão. Eu estou dentro desse negócio aí? Ah, com certeza.